Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz do canal Arc Gameplay e no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Clash Royale para vocês. Vocês pediram, então estou trazendo mais gameplay para vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, aqui na tela eu tenho três baús dourados, certo? E um baú muito mágico. Então eu vou abrir ele com vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou abrir os baús grátis, certo? Então vamos ver o que que vem. Ouro, Servos, Mini P.E.K.K.A. e o balão. Ah moleque, veio o balão no baú grátis, da hora. Vou abrir mais um. Eu estou querendo muito a bruxinha. Eu ainda não tenho a bruxinha. Então será que nesses baús eu vou conseguir tirar a bruxinha? Vamos ver, né? Aí mais 40 de gold, duas gemas, esqueletões e Servos. Beleza. Vamos para o primeiro baú mágico. Primeiro baú mágico não, primeiro baú dourado. Vamos lá. É tudo baú de arena 3, tá? Vamos lá. Primeiro, 122 de ouro. Mais bombardeiro. Bombardeiro é bom porque eu estou querendo pá. Legal, já dá para mim o pá pleno 6. Cavaleiro, eu não curto muito o cavaleiro. Mini P.E.K.K.A. já dá para upar e eu também não uso a mini P.E.K.K.A. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês falando da minha estratégia de jogo. Beleza? Aí mais 9 Servos. E vamos para mais um agora. 135 de gold. Mais 5 bárbaros. 9 Servos. Mosqueteira. E o dragão! Aê! Também queria o dragão, velho. Agora sim. Agora só falta a bruxinha, então. Finalmente, consegui o dragãozinho. Vamos lá. 123 de gold. Cavaleiro. Raqueira. Doblin, que eu também estou usando bastante. Falquilha. E... Não veio. Agora vamos para o baú muito mágico. Assim, esse baú eu não comprei com gema, tá? Eu ganhei ele. Apareceu aí. E vamos ver o que que tem nele, então, velho. 2.178 de gold. Com fúria. Bom, eu consegui o trovãozinho, o raio relâmpago de um outro baú aqui. Um baú prata que eu peguei. Legal, agora tem o fúria. Ex-besta. Show. A bruxa! Finalmente! Ah, moleque! Agora sim! Deixa eu vou upar ela já, velho. Olha lá. 234 flechas. Barril de goblin. Não, não tinha não. 23. Boa. Outro balão. Da hora, já vou upar meu balão. Foguetones. Foguete eu não estava usando, não, mas eu já tinha. E acabou. Vamos ver aqui como é que ficou. Bom, já vou subir meu bombardeiro. 400, porque eu uso demais o bombardeiro. Aí já foi para o level 6. Sensacional. E agora eu vou fazer o seguinte. Olha lá, a bruxinha. Puta da hora. Já vou melhorar ela já. Vai fazer o level 2 já. Bom, deixa eu ver aqui mais. O balãozinho também já vai evoluir já. Porque eu vou usar ele. Já estou gastando todo meu dinheiro. Cadê? Deixa eu ver. A ex-besta está vendo. Beleza. Eu vou... Vamos ver aqui no clã. Já vou pedir uma cartinha já. Ah, para você que quer participar do nosso clã. Aqui embaixo da facecam tem o nome da guild. Chama Chuplex. É só invitar. Você precisa de 400 troféus para entrar. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Tem aí o Facebook, Twitter e o Snapchat. Segue lá, beleza? E não esquece de deixar seu like. E se inscrever no canal. Porque tem vídeo novo todo dia. Bom, no vídeo de hoje. Eu só queria mostrar para vocês a abertura dos baús. Beleza? Então não esquece de deixar o seu joinha. E é nóis. Abraço. Tchau.